Primeira missão foi de um S, segunda B. Ai sim, moleque. Eu acho que deveríamos dividir em dois grupos. E cobrir mais terra. Boa ideia. Mas olha! Minha missão! Ah! Ah! O dinheiro primeiro. Todos os materiais que eu coloquei para esses pequenos projetos de pet. Não, não, não. Que me sinto muito. Eu sou um grande. Você é um trabalho de controle de controle. Você sabe isso. Ou talvez não deixe o demon te machucar tanto. O que é? Eu sou realmente doido. É um trabalho de arte. Então você é um artista agora? Sim, eu sou. Tem algum perguntas? Tem algum tipo de coisa? Sim, eu sou. Minha mãe foi chamada de .45 calibre virtuoso. Legendário de armas. Eu espero que eu seja como ela algum dia. Artista e um artista. Tudo que eu fiz como arte. Seja uma arma ou uma ponte de ferro. Para comer. Para comer. E. Tem algum mais perguntas? Eu vou levar meu trabalho agora. E se eu não te ver por aí, eu vou ver com um bom trabalho. Eu vou ver com um bom trabalho. É melhor perguntar agora. Eu não posso ler minhas. Uh, sim. Tudo bem, passe por aqui. Tudo bem. Muito bem. E muito importante. Eu vou ter uma moça. Eu vou ter um berço para o trabalho. Eu vou ter que bater nisso aí até todas as chamas acenderem. Parar sobre plataformas acesas? Não, é diferente Parar chamas de ficarem azuis Revelando pontos de apoio macabros no ar Tem uma outra pessoa no meu lobby aqui agora Jogando Checkpoint, não Autoriais, não É Deixa pra próxima missão, trocar de roupa Não, não me deixe esquecer, velho Trocar de roupa na próxima missão Trave a mira e um ponto de apoio macabro com R1 Então pressione bola Trave o alvo e um ponto de apoio Ali Uh Tem, Jaco As minas do Dante são jogáveis Pyrobat, ok Oh, eu mirei Uh Uh Vai Haha Agora é o tal de Fouts Que está aqui no lobby Ok Cadê? Isso significa que a gente deveria estar vendo a pessoa em algum lugar aqui da tela Yey Eu acho que eu vou lidar com a próxima próxima Tem que começar em algum lugar Aqui Eu sou capaz de comprar só por causa do X Jogar de Trish e Lady vai ser massa, moleque Isso aí, isso aí é É Tenho que concordar contigo, Jaco Eu acho que o passarinho me acertou mesmo O que é que você faz? Hihi hi hi Oh, a esquiva sendo praticada agora, moleque Uma hora, uma hora Uma hora tem que botar pra funcionar Aham Savage Ah, tem mais gente aqui, cadê? Cadê? Cadê o osso aí? Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ryan Mula Está entre nós agora Está jogando de V Soco foi quente igual do 16 Vamos lá Eu tenho que ir para lá Então vamos pro lado contrário Pra cá eu volto ou eu vou pra lá? Eu vou pra lá Yey Multiplay até três pessoas, exatamente Vai ter hora que vai estar pura suruba aqui, velho Três personagens ao mesmo tempo Pode ser Dante, Nero e V Pode ser Trish, Lady, Nero em algum momento Sei lá Vai rolar umas surubas Nunca antes vistas O que é o melhor de tudo Véi, em algum lugar dá pra ver o menino jogando de V Em algum lugar? Que se foda essa porra É isso aí mesmo, né? Vai pro caralho Apoio macabro Pontos de apoio macabro podem ser revelados ao atacar certos pontos Iêi Não, é ali, ó Não, ali Mira ali Ali é o duplo duplo, né? Maravilha Não consigo Ele não vai Se é mais rápido, bora lá Então, gente Bora de novo Uh Ali tem uma orb dourada É isso que eu preciso, moleque É isso que eu preciso Preciso disso o jogo inteiro Para de fugir Para de fugir Meu Deus É, aquele lá foi pro limbo É, o que que ela tá fazendo? Aquele nem foi visto ainda, velho Aqui, supostamente, deveria dar pra Dar o pulo do gato Acho que não, então Pega Puxi Ah, agora sim, moleque É, o que ela tá fazendo? Cara, eu nem sei mais pra onde eu tenho que ir, qual lado. Sei que é pras costas. Mas eu não sei se, por exemplo, eu já fui pra aquele lado lá. Não sei se eu vim de lá. Acho que eu vim de lá. Esse Demi ser cru aqui de novo, maluco. Ok, às vezes isso vai me levar pra onde? Ah. Yey, ok. Até que eu vou pra lá. Mais alguma coisa aqui ao redor? Não. Vamos seguir nosso rumo. Algumas raízes da árvore demoníaca tem coágulos de sangue. Destruz pra obter orbes vermelhos. Também pode abrir caminhos novos. Agora as raízes estão no meu caminho. Isso aí, simbora. Agora o caminho é pra cá mesmo? É, então... Vamos pro outro lado. Tem que achar caminhos ocultos pra pegar orbe azul. Fragmento de orbe azul, né? E aumentar a vida. Fragmento de orbe azul. Algumas raízes vêm de algum lugar. Isso aí, né? As raízes com certeza vêm de algum lugar. Com certeza elas brotaram. Ok. Ah, olá. Eu não vi ele. Vai abrir. Cai. Cai pro pau. Opa, tem orbe ali que eu deixei. Não tem círculos em lugar nenhum. Sem missões secretas. Opa, opa, opa. Opa, opa. Vai, deixa ele batendo ali naquele, opa não, ele não para de, ele não para de bater só porque tem um soquinho lá nele não. Não é tão simples assim. O intocável está chegando rapaz, o intocável está chegando. Vai vendo. Eu também estou esperando o boss chegar para comer meu cu. Ah, vou lá. Ah, vou lá. Ah, vou lá. Ah, vou lá. O intocável falhou. Pro chão. Isso. Tomei um hit. Pontos de estilo 4 mil, não sei, não sei quanto isso vale, qual nota isso rende. Que aqui, é, não tem mais nada. Não dá para subir ali ou não? Não. Bingo! Uhum. Ali embaixo tem vida, tem mais um soquinho. Só quero ver esse jogo no Dante Must Die, velho. Só quero ver. Vou! Tomei. Ok Eu não vou enfrentar ela agora não? Ok, tudo bem Prefiro assim Prefiro assim Alguma coisa Alguma passagem secreta Não, nada Tudo bem Estou sem espaço para mais braços Opa, pera aí Aquilo é um círculo de Aquilo é um círculo de missão secreta Esse cara, eu não estou enxergando direito Cadê? Eu tenho que alinhar Deixa eu fechar essa cortina Porra do reflexo Eu não estou enxergando A porra do reflexo Está batendo Olha lá Tem um círculo bem ali Eu tenho que alinhar De alguma forma Ok Ok Ele fica girando É, eu tenho que chegar lá em cima Ok Não, aquele só me levou para cá Tem que ser na hora de novo Que nem foi na primeira vez Não 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 Com certeza não Ah, ele vai Aham É, ele não sobe mais do que isso também Ok Porra, pior que tem um fogo lá em cima Ali tem marca Ali tem marca Que eu preciso alinhar Junto com esse aqui Olha que eu nem cheguei perto De ir para o outro andar Aqui Oh, caralho Ok Ok, ok Fragmento Gord azul Faltam mais dois Junto esse com mais dois Eu ganho mais um pedacinho de vida Agora Olha lá Tem um círculo de missão secundária Bem ali Preciso ficar em alguma posição específica Para poder ativar a missão É o que eu estou vendo Nem sei que ele está em terceiro na Twitch É, cara Tem que aproveitar Vai ficar por um bom tempo Nos primeiros Vai ficar por um bom tempo Você quer que eu sigo com você? Sem dúvida Você traz esse círculo para mim Olha só Ok, o círculo não funciona Bora Bora Aham Ela está entrando nos objetos Ela está entrando nos objetos Como é que eu aceito essa fralha? É, a concorrência está alta Geralmente Uau Geralmente em jogos assim Grandes em dia de lançamento São poucas as pessoas novas Que aparecem Em canais pequenos Como o meu Quebrei a tesoura de novo Maluco Boa Mas depois de um tempo Ainda mais hoje Que é lançamento Mas por exemplo Amanhã Amanhã já tem mais chance De entrar gente nova Aqui Foi que nem aconteceu Com Red Dead 2 Na época Que lançou Lançamento Tinha pouquíssima gente Me assistindo Mas no No dia seguinte Pode ser uma galera boa Gente nova E tudo mais Aí os malucos grandes Eram no mesmo dia Eu vou zerar hoje Também o jogo Detalhe Oh cara Nossa senhora Salve Sem passagens secretas Sem passagens secretas Ok 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 Lá embaixo Eu já quebrei tudo também Ah eu vou zerar hoje Vou fazer Eu vou rushar Que nem eu rushei Homem-Aranha Agora eu vou Exatamente do mesmo jeito Ok Não Não foi minha intenção Desculpa Qualquer coisa Cadê Sem força Você não pode proteger Qualquer coisa Eu sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mal posso esperar Ah Tempest Eu não sei se tu Se tu tá ligado Véi De 0 A 10 Quais são as chances De ter uma boss Aqui agora? Qual é a chance De aqui ser uma boss fight? Olha pra esse cenário Tempest Tu tem que 100 Exatamente Tu tem que Ativar os emotes Do Frank Z Acho que foi Por causa disso Tu não viu O Lenny Face Atemis Ela voa ainda Véi O que? Não tem chit chat Ou monologue Só chegando Até o ponto Esse demônio Esse demônio Tem algo Diferente Eu vou aumentar a distância Do braço Do braço Meu Deus Que padrão é esse? Ave Maria O que que é aquilo? Au Au Ok 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 Troca de alvo Troca de alvo Mano O que que tá acontecendo Com ela? Eu acho que se eu não fizesse isso Eu ia tomar muito No meu rabo agora Opa Opa Ela fez isso duas vezes agora Fez três vezes Ok Meu Deus Ave Maria Não Como é isso? Tá ficando perigoso Agora 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 Tá ficando perigoso Eita Caralho Uau Minha monstra senhora Minha monstra senhora Caralho 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 Que ele quase me acertou Uau Minha monstra senhora Para de fugir de mim! Mano, ela não morreu ainda! 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 Mano, ela não morreu! Mano, ela não morreu! Mano, ela não morreu!